Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre mitos e verdades da alimentação natural para pets. Esses mitos e verdades foram baseados nas dúvidas de vocês, então vamos lá. Primeira pergunta, alimentação natural não é segura? Mito, completo mito. A alimentação natural é calculada especificamente para aquele paciente, ela é completamente segura. A única alimentação natural que não é segura é aquela feita de qualquer jeito, ao olho, e que inicia sem o acompanhamento de um veterinário-nutrólogo. Uma coisa que eu sempre falo em consulta e fora de consulta é, se for para fazer alimentação natural para o seu animal em casa, de qualquer jeito, tudo a olho, é melhor ficar na ração, ok? Segunda, alimentação natural precisa ser suplementada? Verdade, como eu falei no primeiro vídeo, eu prefiro trabalhar com o mínimo de suplementação necessária, porque eu acho que a maior parte dos nutrientes deva vir de comida de verdade, do alimento. E a gente tem que levar em conta que cada organismo é um e vai precisar de suplementações diferenciadas, alguns mais, outros menos. Terceira pergunta, alimentação natural é mais barata que ração? Mito ou verdade? Depende, essa não dá para responder mito ou verdade, não dá. Se o tutor fizer a comida em casa, sai muito mais barato do que uma ração super premium, com certeza. Agora, se o tutor for comprar de uma empresa que fornece alimentação, aí pode sair bem mais caro, então depende mesmo. Quarta pergunta, a imunidade fica pior com alimentação natural? Mito, completo mito, gente. A alimentação natural, ela é voltada para reduzir inflamações no organismo, e com isso reduzir doenças crônicas degenerativas, e aumentar a longevidade desse paciente, o tempo de vida dele. Então, com certeza, mito. Eu sou a prova viva de que alimentação é tratamento e tem poder anti-inflamatório, eu controlo a minha doença auto-imune, sem uso de corticoide ou qualquer outra medicação, apenas com comida de verdade. E eu não tenho nenhum episódio de crise de dor. Se você tiver alguma dúvida disso, você pode fazer a experiência em você mesmo. Fica três meses comendo só comida industrializada, que venha de pacotinho ou de uma lata, e aí você me conta quantas vezes você ficou gripado, com o intestino preso, com dor de cabeça, ou se você for mulher e tiver propensão para isso, quanto tempo demorou para você ter um episódio de candidíase? Quinta pergunta, leite e derivados não podem entrar na alimentação. Essa é polêmica, é muito polêmica, é mito, mas é bem complicado, porque nem todos os animais toleram bem a lactose, e não são poucos, tá? A inclusão depende muito da adaptação individual da digestão da lactose. Existem animais que têm pouquíssima lactase, que é a enzima responsável pela digestão da lactose, então é bem complicado mesmo. Eu particularmente prefiro os derivados, leite mesmo eu nunca oriento, nem para cão, nem para gato. Última pergunta de vocês, cachorro não pode ingerir alimentos ácidos. É muito polêmica essa, alguém inventou isso da cabeça, e propagou, assim, eu não sei porquê, isso criou raiz no nosso país, sabe? É mito, é muito mito. O pH, ele é medido de 0 até 14. Quanto mais próximo do 0, mais ácido, quanto mais próximo do 14, mais básico ou alcalino. E o 7 é o pH neutro, tá? O pH do estômago, dos peludinhos, do cão ou do gato, é por volta de 2, é super ácido. Bem parecido com o nosso, que também é por volta de 2, às vezes até menos ácido que o deles, por volta de 2,5. Então eles podem sim comer coisas ácidas, berinjela, mexerica, tangerina. Claro que cada um tem uma tolerância para isso ou não, igualzinho a gente, igualzinho, tá? Mas no geral eles podem comer sim, e eles amam. Nós somos poucos veterinários neutrólogos no Brasil, o meu contato está aqui no meu Instagram, meu Instagram está sempre atualizado, ou você pode enviar um e-mail para cá. Se você não for de São Paulo, entra em contato comigo, que talvez eu conheça um colega bem legal, bem competente, perto de você, para te dar todo o suporte na alimentação natural do seu bichinho, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre alimentação natural, deixa aqui nos comentários, ou entre em contato comigo nas redes sociais, que eu vou adorar responder nos próximos vídeos, tá bom? Um super beijo! Um super beijo!